Nossa esperança está firmada na cruz Quando Jesus sua vida nos deu Tenha confiança no poder do Senhor Pois a nossa esperança sim está firmada em Jesus A tua dor e a aflição Invadir o coração Entregue tua vida aos pés do Senhor Jesus Mesmo quando a morte enfim Dividir amigos seus Entregue tua vida aos pés do Senhor Jesus Não se exame lá em qualquer situação Pois Cristo ao teu lado está Nossa esperança está firmada na cruz Quando Jesus sua vida nos deu Tenha confiança no poder do Senhor Pois a nossa esperança sim está firmada em Jesus Quando tenta dar-lhe Tua mente confundir Jesus ao teu lado está Pronto a lutar Se tua força acabou E não podes mais lutar Jesus Jesus quer fazer você Você mais que vencedor Não desanimar em qualquer situação Pois Cristo ao teu lado está Pois Cristo ao teu lado está Tenha confiança no teu lado está Pois a nossa esperança sim está firmada em Jesus Batalhas estão por mim Batalhas estão por mim Mas o nosso comandante é Jesus E a nossa esperança sim está por mim Nossa esperança sim está firmada em Jesus Nossa esperança sim está firmada na cruz Quando Jesus sua vida nos deu Tenha confiança no poder do Senhor Pois a nossa esperança sim está firmada em Jesus Pois a nossa esperança sim está firmada em Jesus Está firmada na cruz Quando Jesus Sua vida nos deu Tenha confiança No poder do Senhor Pois a nossa esperança Sim está Nossa esperança Está firmada na cruz Quando Jesus Sua vida nos deu Tenha confiança No poder do Senhor Pois a nossa esperança Sim está Nossa esperança Nossa esperança Está firmada na cruz Quando Jesus Sua vida nos deu Tenha confiança No poder do Senhor Pois a nossa esperança Sim está Nossa esperança Está firmada na cruz Está firmada na cruz Quando Jesus Sua vida nos deu Tenha confiança No poder do Senhor Pois a nossa esperança Sim está Nossa esperança Está firmada na cruz dentro Seja